Pronto, entramos aqui no trecho que é duplicado Esse trecho aqui é melhorzinho É um posto de gasolina, galera, que eu gosto de abastecer quando eu pego esse trecho aqui Nesse trecho duplicado, né, quando você pegar entre Macaíba e a rotatória, né, o dividido em 2.304 No trecho duplicado, vai ser o primeiro posto de gasolina à direita Posto de bandeira Petrobras A gasolina lá tem que ter um preço bom, beleza? Só pra passar esse informe E uma curiosidade sobre essa etapa Essa etapa é relativamente pequena Porque ela vai estar 250 km aproximadamente No geral, pra mim, deu 240 e pouco Eu nem zerei o odômetro, cara, pra saber Mas, beleza, não vai mudar muita coisa, não E... Pra comparar com as etapas que eu fazia, né, quando eu viajava Tava na faixa de 500 km ou mais Ou seja, o dobro dessa daqui Mas aqui tá bom, é um início legal e tal Fui um roteiro bacana E vai dar pra passar essa sensação de como vai estar funcionando, né Essas etapas onde nós vamos estar conhecendo um pouco mais, né Do que é esse desafio Ou o que a gente vê, conhece, né Que muita gente via eu entrando na cidade e achava Tá, beleza, é só isso, é... Não, não é só isso, cara Tem todo um caminho, tem toda a dinâmica até o caminho Toda uma paisagem que a gente vê A gente vai parando, entendeu? Interagindo e tal E é massa, cara, é massa Pronto, o posto é esse daqui É, pra minha surpresa Não está tão barata Mas, né Tá bom Nem sempre a gente ganha Ou tá Ou isso daqui é só com aplicativo É com aplicativo, cara Mas tá bom Vamos dar uma encostada aqui E parar Vou abastecer Desce aí, Fabiana Como já está ali, vamos botar ali Pronto, moto abastecida Botei 50 reais Não deu pra encher o tanque, mas Tá bom O que a gente vai rodar hoje é máximo suficiente Onde está ali abastecendo E essas patroas estão conversando O povo pra papiar É, galera, acabamos de sair do posto de gasolina E agora E agora vamos seguir sentido a... Com Jesus Ou seja É bem ali Eu acho que antes disso a gente passa no distrito de Cajazeiras Se eu não estou falando errado Cajazeiras Eu não sei a que município pertence Não sei se pertence a São Pedro ou Macaíba Mas enfim, né Ele vai passar pro Cajazeiras Se eu não me engano é esse o nome E na sequência Bom Jesus E aqui na frente, ó galera Já é... Já é o tris da rotatória, né Se vocês permanecerem à direita Vocês entram na 304 E vão sentido a... A... Mossoró, Fortaleza e tal, entendeu E aí se você entrar aqui à esquerda Que é onde nós vamos entrar Vamos entrar na 226 Que aí é sentido a... A... Tangará Churras novos, entendeu E estamos entrando agora na BR226 BR é boa A característica da 304 versus a 226 É que a 226 ela é mais ondulada Tem mais curva Tem mais curva, né A 304 ela possui mais retas Tem uma curvinha Ou uma aqui ou outra aqui lá Mas... Ela tem muita reta Aqui tem menos Vamos chegar agora, galera No distrito de Cajazeira E se eu não estou falando errado É esse daí mesmo Beleza? Agora não sei a que município pertence Mas aí Aí embaixo, né Vai ter, né Como vocês sabem Eu sempre coloco Vai ter tudo direitinho E se é Cajazeira ou não Vai estar também aí embaixo Então você está falando Aqui na hora errado Porém aí embaixo Está o nome certo, né O distritozinho vem bem massa Com bastante produtos artesanais Sendo vendido, né Na beira da estrada E a próxima cidade É Bom Jesus, né Aí é o município mesmo Ficou um pouco mais à frente, galera Ó, galera A nossa direita Fica a entrada para São Pedro São Paulo Do Ponteji Barcelona E aí por diante Nessa R E aí, galera Só seguir direto Não tem mistério E agora vamos seguindo aqui Pela BR226 Sentindo a Bom Jesus Neste momento São ponto de meia O momento que eu estou gravando, tá, galera Não é o momento que vocês estão assistindo, não Oito e meia da manhã Bom Jesus 5 da M Está bem pertinho para Bom Jesus Só 5 da M até lá Vem aí, cara Eu acho que aqui já é limite de município Bom Jesus Marcaíba Limite de município à frente Show Vamos bater em uma velocidade um pouco mais lenta Não é se andar muito rápido Porque Hoje a distância não é tão gritante Entendeu Como falei Rodar na fase de 250 quilômetros Voltando toda essa volta Então não é tão grande Entendeu A pergunta de hoje É de boa Não adianta também correr Dormir muito E tal Mas estou poupando Agora fosse Sei lá 300 e pouco 400 eu aumentava um pouco mais O ritmo Mas aqui está Tranquilo Até porque As paradas serão rápidas Então É de boa As paradas mais demoradas Vão ser A tangará Nós vamos comer pastel E a parada de Da pé da boca Também Vai ser Mais demorada Porque a ideia É tentar subir Se a gente vai Vai ou não Só na hora Vamos descobrir Mas a ideia É tentar subir Viu A puxão Me está gravando Pela BR226 Bom Jesus Creio eu Que está um pouco Mais à frente Pronto galera Praticamente Já estamos chegando Em Bom Jesus Já está bem Aí na frente Deixa eu ver Vai que eu estou Errando É Aí na frente mesmo Chegamos em Bom Jesus Galera É Nossa segunda cidade Que Dona Fabiana Estará Indo bater foto E é caminho Aqui nós vamos Passar de outras vezes Porque aqui É caminho Essa cidade E a prefeitura Galera De Bom Jesus É logo Logo depois Da imagem Do Bom Jesus Né Mas do Bom Jesus Fica aqui Depois da praça Aqui não Até o hospital Ali Assim que eu caio Municipal É aqui galera É por aqui Assim Eu me lembro Da imagem Eu acho Que é ali Do outro lado Eu acho Que é ali Do outro lado Deixa eu fazer A volta Não mudou De canto Rapaz Eu acho Que eu passei Da vez Quando eu gravei O vídeo Do Valente Fazer do Tio Eu acho Que eu passei Eu me lembro Que a prefeitura Ficava do lado Da Imagem Do Bom Jesus Então eu errei Só o lado Não era Esse lado Ali Era esse lado Daqui Essa Não foi Errado Estava Por aqui Eu acho Que a prefeitura É essa daqui Galera Meu irmão A prefeitura É essa daqui Né É Pronto Valeu Obrigado É Que deram Uma reformada Nela Ela Quando passei Ela estava Diferente Reformaram Vamos lá Pra bater a foto Desse povo Só estacionar Não tem nome De prefeitura Porém Eu posso dizer Que ela está Melhor Né Porque Antes Antes Ela Era bem Simples Prefeitura De Bom Jesus É Só errei Só o lado Da praça Era do lado De cá Oi Eu já tirei Né A foto Da prefeitura Olha Tu quer Deixa pra retirar Nós dois juntos Quando for Vou tirar Vamos postar Viajamos Estamos na prefeitura Olha Olha que legal Tirar aqui Doutor Rony E doutora Clécia Clécia É Clécia Com G É Clécia Não é Clécia Não O que? Murchou O bom Que tem posto De gasolina Aqui Sargento Aí Para eu bater A gente Vem já Decide já Será que foi outro? Dona Fabiana Por favor Para eu enquadrar A foto de Rony Eita Que eu tirei Vara Pronto Pronto Tá show De volta já Galera Pronto 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 Oh, oh, oh